Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial e não está dando conta de repor o regolito aqui para as topeiras, tá? Pode ver que passaram vários ciclos, eu consegui recuperar duas daquelas topeiras que fugiram, uma desapareceu, uma eu não consegui mais achar, outras eu trouxe do espaço, tem uma até que está machucada, essa aqui está até machucada, e não está conseguindo repor aqui a quantidade que elas comem, elas comem muito regolito, elas comem quase 5 toneladas de regolito por ciclo, Tirando aí a quantidade que elas excretam e o que o escava de volta, dá mais ou menos, se eu não me engano, 3.400 quilos elas consomem por dia, elas consomem 4.800, liberam metade e aí metade a gente escava, então sobra 1.200, tá? Tá? 3.600, o consumo dela é 3.600, aí ela, o que ela consome totalmente é 3.600, tá? Porque ela consome 4.800, libera 2.400, a gente escava 1.200, aí desses 4.800 que ela consome, você tira 1.200, tá? E o resultado disso é quanto ela realmente consome, tá? Por ciclo. Então isso quer dizer que se a gente tiver 10 topeiras, 10 topeiras elas vão consumir 36 toneladas de regolito por ciclo, tá? Por ciclo elas vão consumir, então elas realmente detonam o regolito, tanto é que eu já estou com 868 toneladas de regolito, eu estava com mais de mil já, tá? Com mais de mil toneladas, aqui já já vai acabar o regolito, tá? Aqui já já vai acabar. Ok, vamos lá, vamos mostrar aqui algumas alterações que eu fiz nesse meio tempo, tá? Eu fui buscar lá aquela fumarola, não tem segredo nenhum, né? Escavei por aqui, entrei aqui. Ah, topeira aqui, ó. Ah, peraí. Ah, não deu. Tentar laçar ela. Ela já estava laçada, né? Na verdade. Ela já estava laçada, porque ela já está na prioridade 9 aqui. Deixa eu remover esse... É... Acima de... Uma grama. Aí. Remover aqui esse... Aqui dentro, deixar no vácuo, né? Eu já pesquisei ela, falta 16 ciclos para ela voltar à atividade. A outra... Então, elas estão... Perdão. Elas estão praticamente... É... Intercalando, né? Aquela volta em 16, essa volta em 25 e a outra ainda está em atividade. Então, a gente tem praticamente a energia infinita. Nesse meio tempo, eu fiz três viagens de foguete, tá? É... Na primeira viagem, eu voltei com o Nióbio. Onde que foi mesmo? Foi aqui, né? É, foi aqui. Na primeira viagem, eu voltei com 20 e poucos quilos de Nióbio, tá? E aí, pesquisei... E aí, voltou com a... Com a informação de que tinha Fulereno. Aí, eu fiz mais uma viagem, voltei com Fulereno e mais Nióbio. Tá? E eu estou pesquisando aqui o restante dos planetas aqui, tá? E faltam. Falta pouco, né? Falta pouco para o final da série. Só que a gente vai fazer um negocinho legal até o final. E agora, para esse episódio aqui de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o loop da termita. Tá? Quando a gente entra na termita, a gente, de fato, entra no late game. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa entrada de água que está vindo aqui, ó. E eu vou puxar uma ponte para ela. Para cá, para essa refinaria aqui. Porque é essa refinaria que eu vou usar ela para fazer o loop. Então, eu vou usar essa água aqui. Vamos remover essa entrada de cano. Aqui. Eu vou passar a fornecer para essa refinaria aqui a... A água. Faltou só o cano, né? Beleza. Ó, vocês vão ver que já vai estar disponível aqui, ó. Para fazer super resfriador. No caso, eu tenho... Quanto eu tenho? Eu tenho um quilo de fullerano. Tenho um quilo. Vou conseguir fazer cem quilos de resfriador. É exatamente o que eu tenho de fullerano. Um quilo. Tá? Eu já vou fazer. Um. Tá? Eu preciso de fullerano, ouro e petróleo. Petróleo, eu não tenho a quantidade disponível. Eu preciso de petróleo mesmo, tá? Não é petróleo bruto. Ó, é petróleo mesmo. É isso mesmo. Desculpa. É petróleo mesmo. Não é petróleo bruto, tá? Então, para fazer esse petróleo, eu tenho aqui disponível esse aqui que está aqui. Lembra? Então, eu vou... Fazer mais uma garra... Opa, perdão. Então, eu vou fazer aqui mais uma garrafinha. Um insert aqui. Vamos fazer mais uma garrafinha. Petróleo. A gente precisa de 100 quilos. Ó, 20. 30. 40. 50. 60. 70. Acho que já deu. Deixar fazer 100 só para... 90. 100. Dá por enquanto. É só o que a gente precisa para fazer o primeiro fullerano aí. O primeiro fullerano. Olha lá, já está fazendo já. Para quem nunca viu a forja aí funcionando. Acabou a energia. Por quê? Vamos ver. Talvez já esteja ultrapassando o limite já dessa... Vamos ver quanto é que está no cabo aqui. Esse cabo de alta tensão. Vamos observar que talvez esteja ultrapassando já o limite dela. Está chegando a 5 mil... 5 mil... 5 kilowatts, né? Está chegando. Está chegando. O lado do circuito, olha lá, está vendo? Está chegando a 5 kilowatts. Está ultrapassando o limite dessa refinaria. Essa refinaria... Essa refinaria... Essa estação, ela já não está mais aguentando a demanda. Mas eu fiz aqui. O fullerano... O super-resfriador está pronto aqui. 100 quilos de super-resfriador. Deixa ele aí. Já já a gente vai trabalhar com ele. Por enquanto, a gente vai iniciar aqui o loop, tá? O que eu preciso? Eu preciso primeiro produzir termita. Tá? Aqui. Então, eu vou colocar aqui forever termita. Usa 5 quilos de nióbio, tá? E 95 quilos de tungstênio. Eu tenho 13 toneladas de tungstênio que eu fiquei fazendo tungstênio nesse meio tempo. Falar nesse tem mais, vou para a mita aqui para pegar. Beleza? Agora eles vão começar a produção da termita. Essa refinaria... Opa, espera aí que você está produzindo o que não é para produzir. Cancela. Não vai produzir mais nada. Aí. Assim que produzir a primeira... É... A primeira vez o... Eu vou pôr prioridade 9 aqui. A termita já está aí. Beleza. Assim que produzir a primeira... A primeira leva de... De termita. Aí vai aparecer a receita aqui para mim de transformar termita em nióbio. Tá? Deixa só. Ele produzir ali a primeira. Então, nós vamos fazer um looping aqui, tá? Eu vou remover esse forno daqui. Esse forno aqui já não tem mais necessidade para a gente. Tá? Eu acabei fazendo 14 toneladas de... É... De carbono refinado. Acabei fazendo 14 toneladas de carbono refinado. Então... É para lá. Esse forno vai sair. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com... Um autocoletor. Beleza? É... Um carregador. E um receptáculo. Acabei fazendo de aço ali, né? Um carregador e um receptáculo. Ficou sem energia aqui. Aí, beleza. Olha lá. Tá produzindo já a termita. Pronto. Tem termita. Agora apareceu a receita aqui para mim. Aqui, ó. De termita para nióbio. Tá? 100 quilos de termita. Viram... É... Vira 100 quilos de nióbio. Tá? E aí eu posso fazer esse loop infinito aqui agora. De nióbio e... E... E termita. Tá utilizando tungstênio. A gente acaba transformando todo tungstênio em termita, na verdade. Tá? Através desse loop. Deixa eu explicar aqui de novo para quem não entendeu, né? Para ficar mais claro. A termita, para produzir ela, utiliza 5 quilos de nióbio e 95 quilos de tungstênio. O resultado disso são 100 quilos de termita, ok? Aqui acabou. Depois, aparece essa receita aqui para mim. Na refinaria comum, né? Na refinaria de metais. De transformar 100 quilos de termita em 100 quilos de nióbio. Então, aqueles 95 quilos que foram criados aqui, de termita, transformaram-se em 100 quilos, em 95 quilos de nióbio. E eu posso, aqui agora, manter isso aqui também num loop infinito. Tá? Vai ficar girando. Ele vai ficar trazendo termita para cá, vai transformar em nióbio, vai para cá. E aí ele fica nesse loop infinito, de lá para cá, tá? E aí agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer mais um coletor. De preferência que pegue... Caramba, tem que fazer desse lado aqui, só para pegar ali. Tá? Vamos fazer mais um coletor. Aqui. E vamos fazer mais um carregador. E mais um receptáculo. E agora nós vamos ter o seguinte loop aqui. Aqui vai pegar nióbio. Onde fica o nióbio mesmo? O nióbio é... Onde fica o nióbio agora? E pegou. Vocês mudaram de novo? Vocês vivem mudando, né? O nióbio... Termita é material manufaturado. Ok. Rapaz, eu não lembro onde fica o nióbio. Super resfriante e tal. Fóssil. Deveria ser mineral bruto. Ou metal bruto. Deveria ser metal bruto, né? O nióbio. Eu não lembro onde ele está. Vou ter que procurar aqui. Agricultura diversos. Então é diversos. Material raro. Nióbio. É... Isorresina, nióbio e fulereno. Material raro. Ok. Então vamos aqui. Aqui é material raro. Nióbio. Beleza? Eu posso pôr prioridade 1. O nióbio vem pra cá. E daqui vai sair um trilho. E vai levar o nióbio. Cara, eu fiz besteira na verdade. Eu tinha que ter invertido, né? Esses dois aqui estão invertidos. Desconstrói aqui. E desconstrói esse carregador de transporte. Fazer invertido pra fazer uma linha reta. Então o carregador de transporte vem pra cima e o receptáculo vem pra baixo. Perfeito. Agora aqui nós vamos colocar trilhos. Acabando meu metal bruto, né? Este vai trazer o nióbio pra cá. Correto? E daqui pra lá vai levar a termita. Então aqui é termita, material manufaturado. Termita. Faltou energia. Perfeito. O que tá acontecendo aqui que tá pingando lá? Ah, tá. Aqui é da refinaria. Deixa eu quebrar isso aqui. Pra parar essa... Pra pingar direto lá pra baixo. Lá pra... Isso aqui dá lag também, viu? Essa pingação de água aqui de um lado pro outro também gera lag, tá? E tudo isso aí tem que ser renderizado. Aí agora a água vai pingar direto lá embaixo. Ok. Tudo pronto. Aí. Tá carregando... É... Nióbio. Cadê? Trilho de transporte. Carregando o nióbio pra lá. E aí ele carrega o nióbio aqui. E aí ele leva a termita lá pra cima. E esse aqui puxa a termita pra baixo. E eles ficam nesse loop aqui. Tá? Enquanto eu tiver tungstênio, esse loop vai acontecer, tá? E aí a gente vai armazenando termita. A gente vai usar muito a termita, tá? A termita é um material extremamente late game. E extremamente importante pra quem vai trabalhar com... Com maquinário muito quente, tá? A temperatura da termita pode chegar até 900 graus a mais, tá? Então qualquer objeto construído com termita aí pode chegar até 900 graus a mais. Como é que tá aqui minha produção de gás natural? Ainda tem bastante. Vai dar pra aguentar. Essa fumarola aqui... Ela ainda aguenta 10 ciclos, que é o tempo dessa outra aqui em cima voltar, né? Entrou em vácuo aqui. Essa aqui volta em 13 ciclos. Vou fazer isso aqui pra ela ficar funcionando direto e entrar em vácuo. E tá pronto o loop da termita, tá? Agora é só deixar produzir termita aí até umas horas. Quanto falta pra voltar? Porque eu preciso de pesquisa, tá? Eu tive que ir pra outro planeta. Eu tô indo pra cá, ó. Cadê? Eu tô indo nesse aqui agora. E falta pesquisa. Faltou pesquisa pra... Pra liberar a combustão criogênica, tá? E como a gente vai entrar no final do jogo já, né? Na combustão criogênica. A gente precisa de um local pra começar a trabalhar isso aí. E nós vamos trabalhar nessa área aqui, ó. Tá? Mais ou menos... Como é que você fugiu? Laçar, prioridade 9. Beleza. Tá cheio de ovo já lá dentro. Ó, aqui acabou o regolito, ó. Aqui dentro já acabou o regolito. Vamos começar a puxar regolito lá de fora. Vou cavar aqui. Mas eu não tenho metal pra isso, tá? Eu preciso escavar. Preciso escavar. Tem bastante metal aqui. Aqui, ó. Tem bastante aqui também, ó. Vamos escavar essa área aqui, ó. Tá? Mas aqui é sem pressa. Tá? Aqui é prioridade 4. Escavar essa área aqui. Escavar isso aqui. Pegar todo esse ouro aqui. Tá? Aqui é sem pressa. Aqui é prioridade 4. Tá? Não sei quem é prioridade alta em escavar aí. Opa. Se você não. Você é prioridade 9. Aí. Em que der, alguém vai te laçar aí. Esqueci de fechar isso aqui, né? Beleza. Ótimo. Liberou as duas fumarolas de óxido de carbono. Uma libera 68 gramas e a outra libera 111 gramas. Beleza. Tem mais volframita aqui pra pegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que o foguete tá desse lado e que eu tenho um resfriador, um termododificador aqui. E eu vou fazer a minha produção de combustível criogênico. Já laçaram que ninguém consegue pegar. Ih, morreu a fogada. Caramba. Tá bom. Liberou 16k de carne aí pra gente. Eu vou trabalhar essa área mais ou menos aqui, ó. Então eu vou escavar toda essa área aqui, ó. Toda a área que dá acesso ali ao foguete. Aí. Aqui, prioridade normal. Essa escada vai sair. Beleza. Depois que eles escavem aqui primeiro. Pra eu poder fechar essa parte aqui, senão vai vazar água pra cá. Eu não quero que vaze água pro lado de cá. A prioridade aqui, que aí eles fazem rapidinho. Aí, beleza. Eu vou trabalhar nessa área aqui. E vou usar esse termododificador aqui. A gente vai fazer um sistema muito da hora. A gente vai fazer um sistema muito da hora mesmo. Vocês vão gostar disso aqui. Tá? A gente vai usar, é... Praticamente todos os recursos de late game aí. Pra nossa produção de energia e tudo mais. No início a gente vai ter que usar petróleo, tá? Nessa área aqui a gente vai ter que usar. Inclusive, deixa eu ir até atrás do petróleo. Eu vou descer atrás do petróleo. Opa, tem uma estrutura aqui. O que é isso? Ah, é outra fumarola. Eu vou descer aqui, atrás desse petróleo aqui, ó. Vou descer aqui, atrás desse petróleo. Já vou aproveitar e passar por essa estrutura aqui. Então, vamos escavar. Ótimo. E já aproveitar e já pegar mais... É... Mais fóssil, né? Minha produção de aço já tá quase já no... No limite já. Não tem mais necessidade quase já de produzir aço. Vou precisar fazer uma escada aqui que talvez a quantidade de água não vai permitir que eu... Eu desço até onde eu quero. Aí, beleza. Até aqui tá ótimo. Vamos dar prioridade pra essa área aqui. Tem prioridade. Lá em cima onde eu quebrei lá é prioridade 4. Lá em cima não tem... Ah, o foguete voltou. Caramba. Será que quebraram aqui? Quebrou. Arruma aqui, faz favor. Caramba, esqueci do foguete. É que conforme eu fui matando as criaturas e fui otimizando certas partes, o jogo ficou bem mais fluido agora, tá? Então a distorção de tempo do jogo fica menor conforme você diminui o lag. Aqui é só esperar entrar o oxilídeo de novo. Vamos ver com o que eu retornei aqui. Retornamos com o minério de ferro, cobre, rocha sedimentar e rocha ígnea, né? Que foi a primeira vez que nós fomos até o planeta. E voltamos com a quantidade necessária pra terminar a pesquisa da combustão criogênica. Aí, beleza. Tirar aqui pra não ficar atrapalhando. Quando eu tiver a quantidade de material suficiente, eu vou fazer o trilho que vai trazer o regolito de lá do espaço pra cá pra baixo. Por enquanto ainda não dá. Já tá enchendo de petróleo aqui de novo. Ótimo. Beleza, eles vão escavar aqui essa área. Quando chegar aqui embaixo. Na verdade já era pra eles terem acesso aqui, né? Por que eles não têm acesso aqui a essa área? Bom, agora eles vão ter. Quando chegar aqui embaixo aqui. Aqui vai ter uma bomba de líquido de aço. Vai subir um cano adiabático. Aqui ia ser impresso o cano. Por enquanto até aqui tá bom. Já vou construir o fio também. Deixar o fio já construído. De qualquer maneira vai ter que descer a eletricidade pra lá. Vocês vão ver. O resultado vai ser muito da hora. Na minha cabeça tá perfeito, né? Agora é na hora de executar. Vamos ver. Eles vão quebrar toda essa área aqui. E você fugiu também? Peraí. Tem uma coisa errada. Essas toupeiras tão fugindo e não é pela porta. Essas toupeiras tão fugindo e não é pela porta. Deixa eu fazer aqui mais robôs mineradores. Pra não ficar me atrapalhando. Esse aqui chega até ali, né? É. Chega até o limite ali. Vou copiar ele. Esse vem aqui. Infelizmente vou ter que fazer mais um aqui. Perfeito. Ótimo. Pra continuar isso aqui. Aqui vai começar a entrar muito material quente, tá? Quando eu trouxe o regolito do espaço. Esse regolito que eu tava... Olha, chegou um item aqui de decoração. Nem vi. Vamos ver o que que é. O jogo carregar. Comida, nós estamos tranquilos. Tá fazendo a pesquisa ali da combustão criogênica. E vamos ver o que que chegou aqui de decoração. Cadê? Sempre... É os penúltimos, tá? As decorações. Ah, veio duas coisas. O cubo mágico e... Escudo... O gerador de escudo. Caramba. Um protótipo mecânico capaz de produzir uma pequena sessão de escudo. Esse mistério do universo... Já foi desvendado. Selecionar. Prioridade 9. E aqui nós vamos colocar o cubo mágico. Selecionar. Prioridade 9. Da hora, veio com dois objetos de decoração. Será que a gente consegue completar a coleção? E a fumarola? Fumarola de oxigeno poluído infectado. Interessante, hein? Interessante. Já tem uma bolha aqui. Interessante isso aqui. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Isso aqui... Tá? Prioridade baixa isso aqui. É, mas a porta aqui não é de aço, não. A porta aqui é normal. Aí, beleza. Aproveitar essa bolha aí. Fazer uma pequena criação de bolha aqui. Não é tudo isso, não. Só aqui. Aqui dá pra criar. E aí, quando der depois, eles vêm aqui e abrem essa parte aqui, ó. Tá bom. Ótimo. Chegaram no petróleo. Olha, tinha bastante... Bastante recurso aqui, né? Vamos abrir aqui. Liberar esse petróleo aqui. Sem pressa. Ok. Vamos começar a pensar agora aqui na nossa geração de energia. Pra essa área aqui. Eu vou produzir energia aqui nessa área aqui com o petróleo, tá? Porque aqui eu vou... Eu vou trabalhar pesado aqui. Terminou a pesquisa, será? Não. Falta pouco. Em que ele terminar a pesquisa, eu mando ele buscar mais fullerano, tá? Deixa eu ver. Eu vou produzir... Energia. Energia e dióxido de carbono, né? Energia com petróleo é embaçado. Minha termita, por enquanto, tá zerada ainda, que ela tá no loop. Tá no loop aqui. Enquanto eu tiver tungstênio, ela vai ficar nesse loop aí. Deixa eu ver quanto eu tenho de termita de fato. É, tá tudo dentro dos trilhos. Eu não consigo... Aí fica... Dentro dos trilhos, fica... Desabilitado. Tá, mas eu já tenho uma quantidade considerável já de termita. Combate. Puxa pra matar a bolha lá dentro? Não, né? Não. Aí, chegou lá onde tá a bomba. Beleza. Aqui eu vou abrir esse petróleo aqui todo. Vamos fazer um esquema da hora com esse petróleo aqui. Vou já abrir aqui, pegar um pouco de... Diamante. Perfeito. Vai abrir aqui, vai soltar esse petróleo. Ótimo. Ok. Aqui não tem problema derreter esse bioma aqui e a água cair lá embaixo. Mas o ideal é que viesse pra cá, né? Essa água, né? Então vamos fazer uma alteraçãozinha aqui. Eu não quero ficar perdendo a água gelada à toa, não. Ficar mandando água gelada pro petróleo é burrice. Vamos trabalhar mais ou menos esta área aqui, ó. E a gente conseguiu delinear já mais ou menos o espaço que nós vamos utilizar. Na verdade, eu deveria trocar a escada pelo poste, né? Porque aí eles descem pelo poste e sobem voando. Não, eles vão tentar subir pelo poste. Assim é melhor. Porque eles nem vão descer tanto assim aqui, tá? Ótimo. Perfeito. Regolito já era. Nessa área aqui, o regolito acabou. Topeira, tão tudo morrendo de fome. Essa água aqui, eu vou tentar, depois que virar todo esse gelo aqui, eu vou tentar passar ele pra outro lugar, em vez de deixar ele derreter aí. Aqui tá tudo pronto, então, vamos lá, vamos preparar aqui a próxima viagem. Falta muito pra pesquisar. Aí, terminou a pesquisa. Agora vamos pra cargas especiais. Não tem tanta pressa assim pra ser feita. Vamos designar o astronauta. Espera aí, que não é pra você sair daí, não. Espera aí. Tentando pegar, você não deixa? Prioridade é aqui, mano. Pese o resto. Mas como é que tá a pesquisa estelar? Não pesquisou ainda. 0%? Não tá pesquisando. Ok, vamos puxar aqui. Vamos abrir as comportas. E vamos finalizar esse episódio. Ih, rapaz, ó. Fugou. Putz, ele ainda não remover esse bug, mano. Ah, tá difícil jogar assim, mano. Tá difícil jogar assim. Tá bem difícil. Quando o foguete quebra a porta, a escotilha reforçada, ela desaparece. Tá vendo que tá passando o dióxido de carbono por ela? Ela, tipo, ela fica fantasma. Ela tá aqui, mas ela é um fantasma. Tipo, passa cometa, passa tudo. Regulito. Vamos lançar esse foguete aí. Pra gente finalizar o episódio. E aí, no próximo episódio, a gente volta com essa área que já limpa, tá? E aí, se der pra fazer umas duas, três viagens pra pegar fulereno, eu já vou fazer. Pra gente não ficar perdendo tempo durante o episódio. Então, vocês já viram que eu tô indo buscar petróleo. Né? Vou dar uma melhorada aqui na área das tolpeiras. E se der, eu faço os trilhos pra trazer regulito pra cá. Beleza? Então, o que que falta? Falta nada. A gente se vê no próximo episódio. Fulereno. Tem aqui? Olha, tem fulereno aqui onde eu fui. Vamos voltar aqui de novo, então. É fulereno numa quantidade maior. Apesar que aqui tem nióbio, né? Tem nióbio, vidro, aço. Vou ir aqui nesse aqui. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí